Ferreira Maia, ele pergunta, qual a sua avaliação da atuação da dupla de zaga que iniciou o jogo antes? Acho que foi boa, foi bem consistente, como assim, eu costumo falar, as pessoas relacionam muito a questão de sofrer gol com a questão de defesa, entendeu? E eu tenho um pensamento um pouco diferente, eu penso que a questão dos gols que a gente sofre muitas vezes é um posicionamento errado da frente nossa, então eu acho que a gente está mais consistente em termos defensivos, o que facilita muito o trabalho da nossa defesa. A gente ainda teve, talvez hoje, umas duas possibilidades do adversário, chances boas dele. Porque também é um adversário que tem qualidade, que está em ritmo, então ainda bem que a gente conseguiu filtrar, sofrer um pouquinho, mas sair ainda sem tomar gol. O Caio Ricardo do Globo Esporte pergunta, três vitórias nos três primeiros jogos da temporada, com cinco gols marcados e nenhum sofrido. O objetivo é que o time possa evoluir a cada jogo? O técnico sempre tem um olhar também para os pontos negativos, né Anderson? O que o time precisa melhorar? Onde deve ser trabalhado ainda mais? Muita coisa para poder melhorar, tem muita coisa. Cada dia que a gente faz uma partida, a gente sai com muitas lições. Então, assim, no trabalho que a gente faz o pós-jogo, a gente sempre ressalta as coisas que foram positivas e muita coisa que não foi, né, não saiu do jeito que a gente espera. Mas eu gostei, assim, em termos gerais, principalmente da questão competitiva, dificuldade hoje do campo. E o campo é difícil, não é só para a gente, é para o nosso adversário também, é para o jogo, é para o espetáculo, né? Então a gente sabe desse quesito, que atrapalha as duas equipes, para um jogo mais bem jogado ainda. E a questão do calor, realmente, que muitos atletas, principalmente os que estão chegando, é um início de adaptação. Mas eu acho que foi a gente conquistar mais uma vitória. O time tem mostrado essa consistência, assim, criando boas situações. Às vezes, eu costumo falar que o jogo é feito de vários pequenos jogos. Então, acho que até os 20 minutos a gente não teve, nenhuma das duas equipes teve uma situação boa, não criou praticamente nada. Acho que a partir dos 20 minutos a gente começa a criar algumas situações. E no finalzinho do primeiro tempo, eles também conseguem criar algumas oportunidades. O segundo tempo a gente não começa tão bem, depois a gente vai crescendo um pouquinho na partida. Então, é importante a gente poder avaliar isso com muito critério, não se empolgar. Eu sou um treinador que não me empolgo mesmo, assim. E também não desacredito quando os resultados são ruins. Muita gente começa a achar que nada está certo, trocar tudo, todo mundo. Eu tenho muita consciência daquilo que está sendo feito, executado e plantado, entendeu? E eu espero que a gente possa colher frutos futuros, né? O que nós estamos implantando agora é apenas um passo. Um passo de cada vez. Com consistência, com trabalho, sem empolgação. A gente tem muitos jogos decisivos e importantes para a gente na sequência. A gente precisa ver como é que vai ser o comportamento dessa equipe nesses jogos também. Então, assim, o mais importante é a gente concentrar na próxima partida. Que com certeza vai ser um jogo muito difícil contra o 13, né? E a gente precisa estar bem concentrado. O Anderson Azevedo, Futebolês, pergunta. Anderson, o jogo no horário atípico, né? Operações, mesmo assim, mais uma vitória. Como analisar um jogo com condições um pouco diferentes do habitual? É, analisar aquilo que foi possível. Mesmo com a dificuldade do campo, tem muita coisa que a gente precisa melhorar, se qualificar mais. E é essa avaliação que a gente faz. É claro que a gente dá um desconto em termos do horário, do gramado. Mas a gente tem coisas que são pontuais, que a gente precisa, mesmo nessas situações, fazer melhor. O Jorge Telmo, da Tati Tricolor e Voz da Fiel. Anderson, parabéns pela vitória. Como está sendo para você cada jogador que vem chegando e vem atuando bem nas partidas? Acho que é o que a gente tem conversado muito, que a gente precisa qualificar muito o elenco. A gente tem trabalhado com isso, juntamente com toda a direção e o presidente. A gente tem conversado em criar boas perspectivas, boas possibilidades. A gente está criando um grupo aqui, um grupo que a gente acredita, com uma mescla de jogadores experientes, jogadores mais jovens. A gente buscou muito no mercado e buscou muito dentro do nosso clube mesmo, jogadores que tenham essa vivacidade, essa juventude que também é muito importante para a formatação de uma equipe bem equilibrada. O Luiz Eduardo, da Verdinho 810, pergunta. Anderson, parabéns pela vitória. Para o início da temporada, três vitórias, oportunidade de rodar o elenco. Como você avalia o Fortaleza nesse começo de temporada? É, eu já falei. Eu acho que não é pelas vitórias que a gente acha que está tudo certo. Como também quando a gente perder, eu não vou pegar e falar que está tudo errado. Os últimos jogos nossos do brasileiro foram jogos muito difíceis e ruins para a gente. Mas também teve coisa positiva. A gente teve jogadores que cresceram, jogadores que mostraram um perfil bacana. Nos ajudou a tomar algumas decisões, principalmente quando você perde um jogo, você tem muitas lições. A gente não pode desprezar isso. Uma derrota, eu costumo falar, uma derrota só é derrota se você não tira boas lições daquilo. Então, acho que foi importante nesse processo. O Aluísio Lima, da Rádio Assunção, fala que hoje foram oito mudanças de saída em relação ao último jogo. E para evitar lesões, pode ser muito bom. Mas em relação ao entrasamento, como é que você vem pensando nisso? Assim, não é questão só de prevenção de lesão. O que todo mundo tem que entender é que nós estamos recebendo jogadores que muitas vezes ficaram muito tempo sem fazer jogo. E a gente não pode dar sequência para esses jogadores. O Justa não fazia um jogo 90 minutos há muito tempo. O Ederson, a mesma coisa. Então, o Crispim ficou um tempo parado nas férias. Então, a gente precisa ter muito cuidado. O que eu estou falando é o seguinte, a gente não tem nenhuma pretensão de poupar jogador. Eu costumo falar assim, poupar é quando o jogador tem condição de jogar e você acaba não colocando. O que a gente tem feito, assim, um jogador que não conseguiu a recuperação completa, a gente não põe ele para poder fazer uma sequência logo agora no início. E nós temos dentro do nosso elenco jogadores que não tiveram nem férias. Quase ninguém teve férias. Nós tivemos um dia, dois dias para recomeçar. Então, assim, quase todas as equipes do Brasil conseguiram dar uma semana, dez dias, mais tempo. Tem equipes que já tinham a situação resolvida e eles anteciparam férias. A gente não teve nenhuma possibilidade disso. Então, a gente tem que ser muito inteligente para poder colocar cada atleta, para poder cumprir um pouquinho esse papel no início, dar um momento para ele poder recuperar. E, principalmente, na sequência de jogos, ser inteligente para a gente poder não colocar atletas que não tenham se recuperado completamente. Então, não há poupar atletas. Não existe esse tipo de vocabulário para a gente. O que a gente faz é o seguinte, o jogador que não se recuperou completamente não vai para o jogo. E esse início. É a Thais Lemos, do Glória e Tradição. Glória e Tradição, desculpa. Anderson, nesses três primeiros jogos, quatro rolantes foram aproveitados. Juninho, Pablo, Matheus Lúcia, Matheus Lúcia e Ederson. Não jogaram o Felipe, que está em fase de transição, e o Ronald. Não há chegada de novos contratados. Este último vem perdendo espaço na equipe? Ela falou do Felipe. Do Felipe? Sim, acho que ele pode estar perdendo espaço. Não, o Felipe está machucado. A gente está esperando a recuperação. Nós temos o Ronald, que já teve uma sequência boa de jogos, que a gente está esperando. Daqui a pouco ele vai ter a oportunidade dele também. Hoje, provavelmente, teria. Mas como a gente perdeu um zagueiro, a gente teve que fazer uma modificação que não era muito planejada. Mas a gente está utilizando todo mundo. E é importante ter jogadores de boa qualidade técnica, de boa capacidade física. Isso é importante para o Fortaleza, acima de tudo. O Tobias Saldanha, da TV Cidade Fortaleza. Anderson, você teve coronavírus recentemente. E eu queria saber como foram os seus dias, quando você foi contaminado pela doença. E gostaria de saber se o futebol deveria ser paralisado neste momento, por conta do aumento de carros. Olha, é uma sensação terrível. A gente não pode simplesmente assim. Eu sempre fui uma pessoa ativa, sempre faço a minha atividade física, sempre tenho controle da minha saúde. E eu sofri bem, cara. Tem outras pessoas próximas, que talvez não tenham tanta atividade física, que passaram ileso, com sintomas muito mais leves. Então, a gente não tem garantia nenhuma. O que a gente pode falar é que a gente precisa se prevenir ao máximo, entendeu? Eu acho que o futebol é uma das coisas que tem tido um protocolo sério para poder estar testando mais, avaliando mais. Mas a gente respeita aquilo que é determinado pelas autoridades. O dia que a autoridade falar que a gente não tem condição, aí são outros 500. Até então, a gente tem tido um retorno, um feedback de que o futebol tem caminhado com responsabilidade e com cuidado. O Lucas Silva, do Diário do Nordeste, parabeniza você pela vitória. E pergunta, você encara uma sequência de jogos daqui para frente? 13 no sábado, pela Copa do Nordeste, Caxias pela Copa do Brasil e Clássico Rê pela Copa do Nordeste, normalmente. Hoje você optou por uma equipe de força máxima, ou por apenas 3 jogadores. Vamos administrar essa sequência de jogos e se tiver que priorizar uma competição, qual seria? A gente não tem prioridade nas competições. Todas as competições para nós são extremamente importantes. O que a gente tem que avaliar sempre, como eu falei, a gente não tem poupado o jogador. A gente tem colocado os jogadores que estão nas melhores condições físicas, técnicas, táticas. E dentro do modelo de jogo que eu estou desenvolvendo, é claro que a gente perde um pouquinho quando a gente mexe mais na equipe. Mas é necessário nesse começo. Não que isso vai acontecer durante todo o ano. Daqui a pouco a gente pode partir para uma equipe base, mas isso vai demandar talvez um pouco mais de tempo, para que a gente possa observar, poder ver. Ter semanas abertas, que vai ser fundamental. Porque quando você tem semanas abertas, todo mundo pode se recuperar plenamente e estar pronto para a próxima partida. Enerson, a metamorfose da maneira de jogar em 2020 ainda tem surgido efeito esperado. Os resultados ainda são oriundos do costume tático do elenco. A pergunta é do Robson Cardoso, Web Rádio e Voz da República. Eu não entendi bem. A metamorfose da maneira de jogar em 2020. Eu acho que ele fala em relação às mudanças de tratamento por conta da Covid e tal. E se tem surgido efeito justamente por conta do calendário. Se era esperado ou os resultados ainda são oriundos do costume tático do elenco. Se o entrosamento também... Gente, a partir do fim da temporada passada, eu coloquei de uma maneira muito clara aquilo que eu quero. Eu não sou um treinador para poder ficar simplesmente administrando aquilo que já era feito. A gente tem uma ideia diferente, uma postura diferente, uma forma de jogar diferente. A gente tem colocado isso em prática. Ainda não está arredondo? Claro que não. Isso demanda tempo, experiência, erro, acerto, resultados positivos, resultados negativos. Isso para a gente poder moldar a equipe. Mas eu já estou muito mais. Essa equipe tem hoje muito mais daquilo que eu penso sobre o jogo. Isso é o mais importante. Então, é claro que em alguns momentos a gente tem alguns comportamentos que eu acho que a gente pode ser um pouco melhor. Mas, sinceramente, eu como treinador, eu preciso ter tranquilidade e paciência para saber que numa equipe de futebol nada se resolve rapidamente. Isso é uma questão de tempo, de trabalho. Embora as pessoas falam assim, quando um treinador entra ali e muda tudo. Não muda, entendeu? É questão de tempo. Eu espero que a gente possa ter bons resultados. Quanto mais tempo eu tiver bons resultados, mais taticamente essa equipe pode evoluir. Infelizmente, no Brasil, a gente sabe que a gente precisa de resultado. O Renato está lá há seis anos, na sexta temporada no Grêmio, porque teve bons resultados. Isso faz com que a equipe dele tenha uma cara muito mais dele do que qualquer outra, talvez, no Brasil. Entendi. Para a gente encerrar, o Henrique Alves, Rádio Clube. Como fica a cabeça do treinador diante de várias competições que o time irá disputar ao longo da temporada, tomando por base esse processo de reformulação na equipe? Nada diferente do que eu já passei na minha vida. Eu sempre fui preparado para isso, entendeu? Então, não adianta a gente ficar lamentando que não tem tempo. Realmente não tem, mas a gente tem que ser criativo, buscar outras alternativas, avaliar bem, principalmente nas decisões. Uma coisa que eu não tenho medo é de tomar decisão. Eu sou pautado para tomar decisão. Eu não tomo decisão sozinho, eu tenho toda uma equipe que me ajuda a tomar essa decisão. Mas o que eu não tenho medo é de tomar decisão, de colocar, tirar, de mudar, de fazer alguma coisa diferente. Isso é uma coisa que eu não tenho receio nenhum. Então, o que está acontecendo agora, a única coisa que difere um pouquinho do que a gente estava acostumado é que quando termina uma temporada, é uma temporada, para recomeçar. Esse ano foi diferente, a gente não teve prazo. Então, emendamos. Praticamente todas as equipes lá de um período de descanso, a gente não teve, mas isso não vai. Espero que isso não possa interferir no nosso processo de formação de equipe, de aquisição de forma, no nosso processo principalmente de bons resultados.